Fala, capivarinhas! Hoje eu falei que eu vou falar capivarinhas em vez de curitibano. Ah não, cara. Já tá muito chato já falar no curitibano todo dia. Galera, hoje estamos aqui. Estou aqui eu de novo, co-host com o Luan. Salve, consagrados! Demos folga, né, cara? Cara, você tá precisando de uma folga de 250 episódios. Inclusive, sobre os 250 episódios que você ainda não assistiu, vai lá maratonar. Entre no nosso canal, se inscreva nele, maratone. E vamos patrocínio, porque hoje o papo vai ser incrível. Incrível, maluco. Desculpa, meu diretor já tá apontando ali que eu tô encostando no microfone pra falar. Tá bom, pode. Ah, então beleza, então certinho. Galera, vamos começar falando pela bonancia da odologia. Você precisa fazer, Luan? Cara, eu preciso. Quer fazer alguma coisa? Bom, pro cara ser bonito, pra ele tocar rock, tem que ter dente bonito assim, cara, não tem? Não, ó, o maluco. O cara é um deus, né? Tem raseca. Então, galera, temos que... Vamos falar sobre a bonancia da odologia. Se você não... Ó, acesse o QR Code aqui em cima ou o link da descrição. Bonancia da odologia, como o Daniel disse, Extreme Makeover da odologia. O cara tem uns processos redondinhos lá. Os caras são foda. Um beijo pra... São, cara. Os caras são incríveis, né, cara? Maravilhoso. O processo deles é muito rápido, cara. É isso que é impressionante, né, cara? Tudo rapidinho, tudo na hora ali. Então é... E como diz sempre o Daniel, com tatuagem. Você lembra a outra coisa? A tatuagem da odologia, os outros não lembram aí. Então não se economizam. E a advocacia aí. É, o advogado também. E guitarra também, já que o assunto não se economiza com guitarra. Eu sei que o valor tá caro e sempre foi caro, mas não economiza, cara. Exatamente. E aí temos também o Gebraidote, o Gabriel da Gebraidote, que tá dando uma consultoria financeira incrível pra gente. Maravilhoso. Aqui na parte de venda. Se você tem dificuldade pra vender no seu negócio, acessa o QR Code aqui, entra na descrição, porque esse cara sabe tudo sobre venda. Beleza? Vamos pro episódio antes que a gente faça 10 minutos de merchan, que é o que a gente fala que a gente não vai mais fazer. É, tem que ser rápido. Inclusive também, já que a gente tá falando de merchan, se você tiver interesse em patrocinar algum episódio temática de música e rock, entra com a gente em contato também aqui no nosso Instagram, porque a sua marca vai ser visível para caras fodas como o Luiz. O Luiz, cara. Inclusive, deixa... Apresenta aí o Luiz, cara. Deixa, né, cara, o monstro da guitarra, Luiz Calil, aqui com a gente na mesa hoje, cara, que felicidade, mano. Eu tô... Eu tô me dando perfume, mijando com a Renata nessa mesa. Gente, pra vocês contarem, ele tá muito emocionado, cara. Eu faço... Desde de manhã, hoje, eu devo ter recebido uns 25 áudios do Luan explicando um pouco o negócio. Eu tô chato do podcast, cara. Eu mando o podcast até pelo celular, velho. Dois minutos, três minutos. Cara, genial, cara. Genial. Cara, obrigado por vir aqui, cara. Pô, prestigiei esse cara ontem, cara. Foi ontem, né? Ontem, é. Foi ontem mesmo, pô. Tô perdido até. E, cara, esse cara é... Se tem um termo pra atribuir a ele é que esse cara é um monstro da guitarra, velho. Esse cara vendeu a alma dele pra alguma coisa que esse cara é bravíssimo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre vender a alma. Porque a gente tá tudo... Tamo querendo também, né? Tamo querendo, pode querer. Pô, obrigado, cara, aí pela recepção. Obrigado por ter aqui no podcast. Muito massa. Animal o espaço de vocês, cara. Então é uma honra estar aqui em Curitiba de novo. Ficou honrado aí com o convite, viu? Pô, demais. Luiz, você tá vindo de Los Angeles pra cá. Isso aí. Fazendo uma turnê pelo Brasil. Me conta um pouquinho dessa história aí, cara. Como é que tá esse trabalho aí? Sim. Cara, então, eu tô aqui no Brasil pra uma turnê que eu chamo de Guitar Show Tour, né? É um show de guitarra que eu dou, basicamente em auditórios, escolas de músicas que tem esse auditório que nem é o caso de ontem, da 180 BPM, né? Então é um evento que, tipo assim, num show com uma banda, por exemplo, com o Red Devil, tem muita coisa acontecendo e não é sobre a guitarra, é só uma coisa, entendeu? Mas existe uma coisa muito legal também quando tu foca só na guitarra, que é um mundo a parte, cada instrumento tem isso, a sua individualidade, assim. Então é um momento realmente pra, tipo, um evento mais privado pra menos pessoas do que um show, mas é uma coisa que realmente mostra esse lado da guitarra e esse lado do cuidado com o instrumento, né? Tipo de arranjos pensados e um porquê de fazer uma coisa num instrumento que tem uma voz e uma energia tão grande que nem a guitarra, entendeu? Eu acho que é uma coisa que aproxima o artista das pessoas. Você é guitarista, né, Luan? Isso que ele tá dizendo é... É verdade, cara. É a essência também. Cara, é o que a gente sempre procura, né, velho? É essa proximidade com a galera que curte, né, cara? Sim, sim. Eu fui lá assistir ele ontem e, cara, é uma parada muito... Ele chama a tour que ele tá fazendo de guitar show. E geralmente os guitarristas, cara, eles fazem os workshops. Sim. Mas, cara, o cara faz um show sozinho, tá ligado? E é isso que eu achei genial. Porque ele tá lá, mas lembra que eu falei do outro episódio lá que, cara, a gente vai assistir um show pra ver um show, tá ligado? Pra ver o espetáculo. E, cara, você conseguiu trazer isso de uma maneira individual, tá ligado? Então, cara, ele chega lá, ele chegou, cara, notebook, botou notebook, o maluco começa a tocar e você fica, tipo, cara, mano. Então isso é muito massa, tá ligado? E qual que é a diferença seu, assim? Porque você tem banda também, né? Claro, claro. Você tem uma banda. Sim. Você falou nos bastidores pra gente que você tem uma banda que toca em Los Angeles, vocês fazem tour por lá. Sim, sim. E qual que é a diferença? Qual que é a principal diferença, assim? Você tá como guitarrista nesse teu show e na banda, assim? Qual que é a... Cara, a diferença é que, assim, o show, ele não é sobre guitarra, é uma coisa que, tipo, tu consegue dividir responsabilidades, mas nesse tipo de evento é tudo comigo. Então, desde a preparação e tal, pô, é tudo... Eu que levo o merchandising, eu que planejo tudo, eu que marco, eu que tô à frente da minha carreira como também o cara que marca, o cara que empresaria, tem as ideias, que posta, que faz a estratégia toda. E na banda é uma coisa um pouco mais delegada. Eu também sou muito envolvido em tudo da banda, mas é uma coisa um pouco diferente. Mas é uma coisa que respinga na banda, porque eu faço isso só pra trazer fãs pro Red Devil, sendo bem sincero, entendeu? Porque é uma coisa que me conecta com as pessoas e esse é o meu projeto agora, entendeu? Então, por muito tempo eu fiz a coisa solo, mas chegou um momento que eu falei, cara, durante a pandemia, entendeu? Eu comecei com 13 anos, né, a minha carreira. Eu comecei a tocar com os 9, mas a minha carreira mesmo começou aos 13, 14 anos, onde eu ganhei patrocínio da ESP Guitars, que é a marca do Metallica, Slayer e tal, e a EMG Pickups, que é um dos maiores captadores de guitarra do mundo e tal, eles acreditaram no meu trabalho muito cedo e isso me abriu portas internacionais. Então, como eu sou de uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, Bagé, eu vi que, cara, eu acho que, tipo, eu via que cidade pequena, o ritmo mais lento, falei, cara, acho que eu não posso ficar atrelado a ninguém agora, faço negócio solo, eu ia gravar em Porto Alegre e achei os músicos, o produtor, meu brother Renato Osório, que mudou a minha vida, assim, questão de percepção musical e capricho com a produção da música, não é só a composição, né, o que tu quer dizer, como tu vai dizer. Então, ele é um cara que mudou a minha vida nesse sentido e aí eu lancei meu primeiro disso com 15 anos, né, o Insight. E a partir daí eu segui fazendo a coisa solo, me mudei pra Los Angeles em 2017, quando eu tinha 17 anos. E aí o que aconteceu, cara, foi que eu segui o negócio solo, 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 aí eu comecei a, sabe, às vezes, tipo, nesse negócio de música tem que ser muito específico sobre o que tu quer. Só que, tá, eu quero ser um guitarrista de heavy metal, eu quero morar em Los Angeles, quero fazer tal coisa, mas isso não é o suficiente. Tu tem que ser mais específico ainda. Tu quer tocar numa banda? Que tipo de banda? Tu quer tocar com outro guitarrista? Tu quer ser um artista solo? Tu quer tocar pra músico? Tu quer tocar pra um público mais abrangente? É, se descobri absurdamente, né? Cara, é muito interessante, né, porque a gente até fez a brincadeira aqui no último episódio, né, que você balança uma árvore, cai dois guitarristas e dois publicitários, tá ligado? É, é engraçado. Porque assim, e assim, se você precisa de outros músicos, outros músicos geralmente é mais difícil, até mesmo assim, ah, percussão vai ser o segundo, vocal, bateria, beleza. E cara, é muito legal ver você falando isso, porque é uma realização mesmo de um cara que começou a tocar na guitarra, faz isso até hoje e deu um sentido pra tudo isso, né? Sim. Você falou que precisa ser muito específico. O quanto específico você é hoje, por exemplo, pra fazer algo? Porque eu já vejo que você vindo com um show, né, um show à parte, eu já imagino, eu vi alguns vídeos de ontem, né, de como que foi ontem, mas eu imagino você falando um show porque já é diferente do que você vai lá e tocar. Claro. Mas o que que é esse, o que que é ser cada vez mais específico? Hoje você tá? Onde você queria tá? Cara, eu sou, eu digo que eu vivo meus sonhos, minha vida tá longe de ser perfeita, cara, mas eu, momentos difíceis o tempo inteiro, né, muita responsabilidade, até por estar em outro país, assim, cara, uma coisa que não é brincadeira, entendeu? Principalmente tu quer ter uma banda de heavy metal, tu vai ter que sacrificar muita coisa, cara. Vai ter que sacrificar momentos e tempo com a tua família que não volta mais. Com amigos que tu quer, lugares que tu quer estar. Estados Unidos não é uma terra pra pessoas fracas, entendeu? Então, o brasileiro que vai lá, a gente tem muito a aprender com eles, assim como eles tem o que aprender com a gente também, porque eu não gosto de ficar falando mal do Brasil, entendeu? O Brasil tem muita coisa foda. Só que, cara, tem que ser específico no sentido, assim, o que que tu vai fazer com o teu tempo? Porque eu posso fazer o que eu quiser. Esse é o problema. Todo mundo pode, na medida do possível, né? Pode ser o que quiser. Eu posso ser publicitário, eu posso ter um podcast, eu posso dar aula de guitarra. Então, tipo, no momento que tu dá aula de guitarra, tu é um performer, tu tem uma banda, tu pode ser... Eu decidi ser músico. Quantos tipos de músico tu pode ser? Pode tocar reggae, pode ser o cara que compõe para outras pessoas, pode ser o cara, até o engenheiro de estúdio, de repente, que tu possa ser, isso é mais um campo. Então, assim, tu tem que ser muito cuidadoso com o teu tempo, porque o tempo é o único recurso, energia e tempo, é uma coisa que vai embora e não volta, entendeu? Então, principalmente, assim, eu desde pequeno enxerguei muito cedo que eu tinha um potencial muito grande para chegar no meu potencial máximo como guitarrista se eu dedicasse a minha vida inteira àquilo, espiritual e de corpo também, porque música não é só corpo, é espírito, entendeu? É de dentro para fora. Então, cara, é tipo assim, o que tu quer fazer com o teu tempo, cara? Escolhe uma ou duas coisas e tu faz aquilo todo santo dia e não olha para o lado, velho. Olha para o lado no sentido, tipo, de ficar, ah, mas eu acho que isso aqui não é para mim, não, espera aí, presta atenção no que que tu é. Tu vai, por exemplo, para a casa de ônibus ou dirigindo e tal, tu vai colocar qual música? Eu sou um cara que eu sou apaixonado, não por música, cara, eu não sou apaixonado por música, eu sou apaixonado pela energia do rock e do metal. É isso, velho. Então, assim, eu não sou o cara que vai ouvir jazz. Meu Deus, a frase do John Coltrane. Muito massa, incrível, genial, também estudo, também estudo, mas agora não é o que me faz eu levantar para, tipo assim, não, velho, eu quero fazer, eu faço o que eu faço para dar um misão na guitarra e dar a gente, entendeu? Cara, é muito louco isso, porque, por exemplo, eu estava falando com a Nani, cara, minha namorada, né? Sim. Mas, cara, eu parei um dia para ela e, tipo, eu também, cara, a minha história, lógico, é bem diferente, mas como guitarrista é bem parecida, assim, no quesito idade, porque, cara, eu sou um ano mais novo que você e eu comecei a tocar mais ou menos da mesma época, assim, sabe? Mas, cara, por exemplo, eu estava conversando com a Nani, cara, e a gente estava falando de estilos, assim, e chega um momento da nossa vida, principalmente quem é músico, que a gente começa, tipo, cara, eu toco assim, tal, tal, tal tipo de música, será que eu estou num lugar errado? Será que eu tenho que ouvir outras coisas? Será que eu tenho que fazer outras coisas? Por exemplo, as pessoas chegam, cara, você quer tocar bem? Ele falou ontem, cara, quer tocar bem? Toca jazz. Cara, mas não é essa parada, tá ligado? Não é, não é por aí. E a Nani olhou para mim e falou, cara, você é do Power Metal. Aí eu falei, caralho, nunca me falaram isso. Tem coisa que tu é e não tem, cara, o que sai natural é o que tu é. É o que faz, mano, eu sempre falo, é o Power Metal, você vai manjar o que eu vou falar, é o que faz eu me sentir no meio de uma batalha, correndo em cima de um cavalo. E, mano, esse sentimento é um negócio absurdo, tá ligado? É um negócio que mostra tudo, tá ligado? Então, tudo que eu vou fazer hoje, cara, eu boto um Angra para tocar, um Iron Man, que seja, não é Power Metal, lógico. Mas tem aquela parada que, cara, não tem outro estilo isso, pelo menos para mim, tá ligado? Mano, você pega assim e fala, caralho, mano, que porra é essa, tá ligado? É isso, cara, é do caralho. Massa, massa. Não, cara, eu acho que assim, tem a frase do... Cara, esse cara não é meu amigo, meu irmão, entendeu? Que é o vocalista do Red Devil e o baixista, o Gabriel. Ele fundou a banda, ele fala para mim... Cara, eu aprendi tanto, tanto sobre a vida com ele, assim, conversando, né, ao longo dos anos e trabalhando junto, assim, e sempre estando perto do cara, nesses últimos anos, né, ele fala assim, Calil, o mundo, a voz do mundo a cada dia só aumenta, só que a tua voz tem que aumentar junto, cara, senão fodeu. Sim, cara. Entendeu? Sim. E, tipo, esse negócio, assim, eu estudei no Musicians Institute, nos Estados Unidos, né, que inclusive é hoje um dos patrocinadores dessa turnê da Guitar Show Tour e tal. Uhum. E o que acontece, cara, muita gente vai te falar o que que tu tem que fazer, quais são as expectativas delas sobre ti, mas só tu vai ser tu todo dia para aguentar aquilo ali que tu é, porque tu convive contigo o tempo inteiro. É. Entendeu? Então, assim, o negócio, tipo, o Heavy Metal, ele é muito visto como uma música de rua e é isso aí mesmo, cara, porque não é a música do conservatório, me desculpa, é a música que vem do negócio visceral, tocar o riff batendo na guitarra, entendeu? Sim. Não tem nada de errado com a coisa mais acadêmica, isso é muito massa também, mas, tipo, as coisas são o que elas são, entendeu? O rock, o rock é uma expressão artística, entendeu? É uma coisa, que nem eu falo, o rock não é um copo de guaraná que muitas vezes a gente tenta vender o rock hoje em dia como isso. Não é um copinho de guaraná para criança, é um shot de whisky, entendeu? Aquele negócio que tu faz aquela cara feia, porque depois tu entende aquilo que aquilo te dá e, tipo, meu Deus, cara, isso é real, velho, isso existe dentro de mim, mesmo que eu não possa pegar, entendeu? Ele existe. Então, cara, as pessoas vão tentar te falar que tu tem que mudar, que não sei o quê, mas se tu realmente acredita, tu tem que ir, tu tem que fazer, velho, porque se der errado, tu vai estar com a consciência tranquila, entendeu? E sempre vai ter alguém para te falar que tu está fazendo, tem que fazer alguma coisa a mais, entendeu? Só que eu acho que, assim, também isso é uma desculpa para ser cabeça dura e eu não estou fazendo uma apologia a tu ser cabeça dura, mas eu acho que tem uma diferença entre tu ter uma visão e quando tu tem uma visão, aos poucos tu vai trazendo o Red Devil isso, o Red Devil é uma coisa que resgata o negócio do heavy metal, de rock, tem um pouco de fantasia, porque está tudo muito real. Cinco dicas que eu vou te mostrar como tocar rápido, já não quero ver, já não quero ver, cara, sai, tá ligado? E, tipo, banda é muito isso hoje, ah, como fazer uma banda dar certo? Cara, tua banda não deu certo, tu não vai me ensinar. Me desculpa, tá ligado? Quem é você falando? Eu acho que o mundo está ficando muito, assim, backstage, backstage e tu tira a fantasia da parada e música, para mim, pelo menos para nós do Red Devil, música é fantasia, cara. É tu olhar a capa do disco e tu entrar num mundo, tá ligado? Porque não tem, assim, tu não está mentindo para ninguém. A música tu cria na tua cabeça, entendeu? E hoje a gente vive numa parada muito real, tudo muito tu pode tocar, tudo tu pode mandar mensagem, tudo pode ativar o tempo inteiro, desligar com o botão. Então, eu acho que está faltando um pouco disso. E dentro disso, assim, qual é a tua perspectiva em relação à internet? Porque você falou várias coisas que eu quero puxar, mas qual é a tua perspectiva em relação à internet para isso? Porque te facilitou, te ajudou, você tem 60 mil seguidores, né, mais ou menos. É, mais ou menos isso. É, e qual que é, qual que é, você está, tem, porque tem gente que odeia a internet, tem músico, principalmente um músico mais antigo que odeia, lá, Clary Taylor, tá ligado? Cara, eu acho que, assim, a internet é uma oportunidade, só que além de ser uma oportunidade, ela mudou o mundo, virou de cabeça para baixo, entendeu? Então, assim, eu não estaria aqui na tua frente se não fosse a internet. Red Devil não existiria se não fosse a internet. Então, paradoxo, entendeu? Aquele dilema que tu fica pensando assim, tá, eu não teria isso sem isso, mas também o contrário não aconteceria se não tivesse aquela parte do quebra-cabeça. Então, tu tem que aceitar como as coisas são e acho que problemas modernos necessitam soluções modernas. Só que a essência da parada não mudou. Tipo, o que mudou é a plataforma, só que o que tu faz ainda é a mesma coisa. O que tu tem que fazer para aquilo chegar na frente das pessoas mudou, mas o que tu quer vender ainda é a mesma coisa. Que é um show, por exemplo. E volta, show e música e álbum e o que tu tem para dizer, sabe? E formato de arte que a gente, né, continua sendo música, vídeo e tal, enfim. Mas quando tu falou o que é ser específico, isso é mais um exemplo, tá ligado? É tipo assim, de novo, na internet, principalmente, eu trabalho muito com marketing digital, muito demais, desde que eu sou criança. E é uma coisa, a gente vive com um veneno dentro do bolso, cara. Porque a gente tá o tempo inteiro acessível para as pessoas e a cabeça não descansa e a música vem do ócio. Então tu tem que viver para contar. Tu não conta vivendo ao mesmo tempo. E hoje é tudo uma afobação, ninguém respira, nada respira, ninguém digere. Entendeu? Então eu acho... Mas isso porque também a indústria pede que seja feito muito rápido, né? Claro, com certeza. Então você não tem tempo. Quanto tempo levou para você fazer esse álbum, por exemplo? Cara, levou quase dois anos, velho. Entendeu? Porque é o tempo que uma banda, naturalmente, uma banda de rock aí, metal, night fish, aí leva para fazer um álbum recente. E a gente não pode se dar esse luxo, porque a gente é uma banda menor. Entendeu? Então o grind é mais e tem menos equipe também. Entendeu? Então eu acho que assim, a internet, ela é uma faca de duas pontas que o pessoal fala, né? Tipo, tem um lance que é o lado bom dela e o lado não é ruim, o lado horroroso. Entendeu? Que é o lance de, cara, mexer contra a paz de espírito, velho. Entendeu? Hoje a gente vive, eu sinto muitas vezes que as pessoas vivem com uma arma apontada para a cabeça. E quem é novo, cara, quem é novo é muito complicado na minha geração. Inclusive eu estou fazendo um festival agora sexta em São Paulo chamado New Generation Guitar Festival, que eu estou por trás organizando, chamei, escolhi quem vai participar para realmente levantar essa nova geração. Porque tipo assim, eu acho que a minha geração de guitaristas e no geral tudo é a geração do quase, é o quase famoso, o quase rico, o quase influente. É só na bolinha dele, saiu de seguir no Instagram, nunca mais aparece. Porque hoje é tu falar de tu mesmo, entendeu? Então são coisas que tipo assim, eu acho que não mudaram e tem que fazer as pessoas saírem de casa para se conectar contigo, entendeu? Tu tem que estar em várias frentes mostrando o teu negócio. E a internet é só mais uma delas. E às vezes a gente acha que é só o que existe e não é. É uma das coisas que virou uma parte grande. Mas ainda assim existem outras coisas. E como que é, por exemplo, assim, essa relação? Você saiu daqui muito cedo para ir para Los Angeles, né? Eu posso facilmente dizer assim, sem te conhecer muito, que isso é porque, por exemplo, o Brasil não gera todas as oportunidades que lá está te gerando. É por causa disso ou não? Ou você enxerga que o Brasil, por exemplo, principalmente dentro dessa área... É que a gente está em Curitiba. Curitiba é diferente. Curitiba é uma cidade que é bem para frente, principalmente em rock. Muita banda testa aqui, vem fazer chum aqui primeiro. Mas não é suficiente, né? Tem que ser mais. Sim, tem que ser mais. Mas óbvio que a gente está falando de Curitiba, que respira isso. Grandes festivais já estão de olho para cá. Temos outras capitais também que têm isso. Mas qual que é a tua perspectiva em relação... Porque é meio igual a sepultura. Sepultura é mais famosa no Japão do que aqui. Entendeu? Então, qual que é a tua visão, assim, entre esse equilíbrio? Cara, é complicado. Porque, tipo assim, tem várias coisas do Brasil que são incríveis. E o Brasil é um país com uma riqueza cultural que, cara, é difícil achar, velho. Tipo, se tu vai mundo afora e tu pergunta três coisas sobre o Brasil. Futebol, samba, carnaval. Cara, qual o país que tu fala três coisas na lata? Que, tipo, são diferentes. Tu está falando música, esporte e, tipo, carnaval que é uma festa. Que é cultura também. Cara, que animal isso. O Brasil é vários países dentro de um só. O Nordeste não tem nada a ver com de onde eu venho. Tá ligado? Aqui já é diferente de onde eu venho. Entendeu? Então isso é muito massa, cara. Só que o Brasil é um país que tem muitos heróis e as pessoas parecem que negam eles. Porque tem que... Ah, se é brasileiro, então não é muito bom. Isso é muito importante, cara. O brasileiro odeia brasileiro. É. Brasileiro não gosta... Brasileiro odeia Brasil. Brasileiro odeia Brasil. Brasileiro não gosta de ver Nita sendo gigantesca. Sim. Ver Neymar sendo gigantesca. Você pode não gostar, mas a pessoa chegou lá, né? Claro, cara. É muito trabalho. Sim, total, total. Eu acho que existe assim, cara. O Brasil é um país, por ser um país pobre de terceiro mundo, os Estados Unidos às vezes acaba... O lance dos Estados Unidos é que o americano é eficiente e bom em processo. Ele pode ser muitas vezes até mais, digamos assim, entre aças, burro, com um pouco menos de conhecimento geral, assim. Só que o brasileiro tem sempre o jeitinho. Ah, não. Vamos cortar essa parte aqui do processo que a gente consegue fazer um enjambre. E o americano é meio robô. Não. Eu preciso desses quatro elementos aqui pra fazer um vídeo. Passa por todas as etapas. Se eu não tiver isso aqui, eu não vou fazer o vídeo. Entendeu? Então, assim, tem um lado ruim disso? Se tem um lado bom de ser brasileiro nos Estados Unidos, que tu vai lá e tu consegue te virar com muita coisa? Tem. Mas em algum momento tu tem que bater no peito e falar, cara, eu preciso aceitar um pouco mais essa cultura e realmente eu vim aqui pra aprender, eu vou baixar a cabeça e parar de falar que tem que ser que nem o Brasil, que não sei o quê. Entendeu? E o Brasil eu acho que é um país que pra heavy metal... Cara, se tu... Tem... Meu... Hoje, só andando aqui na rua, eu fui na Let's Rock, na túnel do rock, eu acho. Lojas que eu praticamente não tenho quase, tipo... Eu não vejo muito por aí, entendeu? Só que em Curitiba, no centro ali. Não tem um quilômetro de distância entre as duas lojas. E tem gente, loja cheia, um monte de camiseta, um monte de gente lá comprando. Então, o Brasil, shows lotados, cara, o Brasil tem muita paixão, o brasileiro ama muito. Mas, às vezes, falta um pouco no lance de fazer negócio um pouco mais racional. E esse é o lado que tu mais trabalha nos Estados Unidos. Parar com esse lance do catolicismo, do ser humilde, do ter que fazer as coisas verdadeiras. Cara, tu tem um negócio e tu tem que vir de trás pra frente. O que eu preciso pra chegar aqui? Como é que eu preciso dessas coisas? E aí tu vai, entendeu? E o brasileiro fica muito no negócio da paixão, do sonho. Porque é meu sonho, porque eu quero, porque eu mereço. Não age, né? Entendeu? Tem que agir. Mas é bem engraçado. A gente teve um papo até com os donos da BPM, falando sobre isso. Sim, cara. Como música, como é difícil você ensinar pras pessoas a importância da música, né? É, é muito difícil. Porque, por exemplo, assim, a música, ela tem uma importância gigantesca, que a gente já falou aqui. Sim, sim. Se você quiser saber... Só uma olhada no episódio, porque, cara, foi um papo muito mais. Mas, assim, é muito interessante você ter essa visão de que nós, brasileiros, precisamos ser mais efetivos. Porque eu também conheço isso. Eu também vejo isso. Não só na música, mas em outras áreas. Claro. Que é muito esse negócio do sonho. Eu quero chegar lá. Sim. Mas até você chegar lá, pô, tem muito sofrimento, cara. Claro. Eu falo do exemplo isso do Jack lá, cara, com a Soul It, né? Sim. Cara, um irmão que começou, eu acompanho o sonho dele desde criança, vejo o sonho, mas, cara, o álbum só saiu, o álbum só tá saindo, o trabalho só tá saindo, porque foi investido e não foi investido barato. Claro. Foi investido em estúdio caro, foi investido tempo pra achar música, foi investido tempo pra compor, foi investido tempo pra ensaiar. Então, é um trabalho realmente, é quase artesanal, né? É quase que é artesanal, né? Exatamente. É um negócio que não tem como. E é incompatível com o celular, né? Porque é uma coisa que tu tem que, né, digerir. Muito interessante isso também, porque até pra ouvir, cara. Até pra ouvir, você pega um estúdio, você vai ouvir num estúdio, ou você vai ouvir num celular, daí você pega numa caixa de som, cara, é o outro. É, isso mudou também até o jeito que as pessoas mixam música. Tu vai ouvir um Led Zeppelin no celular, não vai ouvir todos os detalhes, mas agora quando tu ouve num som grande, tu vê um algo a mais que parece que não tá mais capturado hoje em dia, porque tudo é muito... E faz toda a diferença. Tem que soar bem aqui, claro. E faz toda a diferença, porque o triângulozinho lá, ó, aquele somzinho que tá lá no fundo, ele diz alguma coisa, né, cara? Ele tá te falando alguma coisa. Pra mostrar aquele... O que o músico queria te passar, né? Eu acho que um lance também, um lado meio ruim, assim, da internet, tirou muito a espontaneidade das pessoas, cara. Eu acho que tá todo mundo pensando demais já em pegar o peixe do que ir pra pescar, entendeu? E pra entender como é que funciona. Tá todo mundo querendo o peixe já, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que fode muito com a tua cabeça, tá ligado? É, e faz também com que as pessoas produzam mais lixo, né? Mais lixo. Porque, cara, eu vou falar, a galera que me acompanha, por exemplo, nos meus vídeos, cara, tem pessoas... Às vezes eu me pego pensando, cara, tipo, cara, eu podia ter começado os vídeos muito tempo antes. Sim. Muito tempo antes. E, bom, podia estar chegando o texto agora, tá ligado? Mas, cara, eu ficava muito nisso de, tipo, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Cara, até que um dia eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer do jeito que dá. Sim, sim. Tipo, o avião tem que voar, mano. E quando ele estiver voando, você conserta as paradas, entendeu? É isso aí. E vai, cara, faz a parada. Tanto que caia só com você dentro. Tipo, isso aí. É, mas é isso. Cara, eu tenho uma curiosidade. Inclusive, é uma história bem interessante minha, cara. Porque, assim, você começou muito novo, tá ligado? E eu tenho uma história muito engraçada, inclusive, com a minha família, com o meu primo, que eu comecei a tocar guitarra por ciúmes de um primo meu. Porque, assim, a minha família, cara, o meu pai é guitarrista. Você conheceu o meu pai lá? Meu pai, cara, ele te adorou, mano. Que massa, cara. Meu pai, que honrado, cara. Ele saiu de lá. O meu pai saiu de lá. Eu não estou conseguindo o meu negócio. O meu pai saiu de lá e falou assim, eu nunca mais pego na guitarra. Eu estou conseguindo o meu negócio. O pai dele é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Que massa, cara. Que massa, cara. Meu pai é forteiro. Ele pegou um estrado de cama. Eu morava numa chácara. Ele botou o estrado no final da casa e fez um palco. Meteu a bateria, que durou os instrumentos. E ali era o meu lazer. Só que, cara, eu não tinha essa parada de pequeno. Tipo, cara, pô, vou começar a tocar. Porque é isso, porque é isso, não sei o que. Cara, até que um dia, o meu primo, eu te amo, Antony, mas... Cara, eu era criança. Meu primo chegou com um violão na minha casa. E ele chegou, foi direto pro meu pai. Eu olhei aqui e falei, isso aí tá errado, mano. Falei, não. Ele tem violão e eu não sei tocar? Não. Falei, não. Cara, no mesmo dia eu falei, cara... Eu olhei pro meu pai e falei, cara, me ensina qualquer bosta aí. Pra começar. Cara, com tudo em casa. Sim. Aí eu comecei. Só que eu comecei, cara... Como foi o processo de começar? Eu não tive ninguém me instruindo. Porque o meu pai, ele curtiu um blues e eu queria justamente essa parada do rock. E são duas coisas bem diferentes. Cara, eu abri um Guitar Pro em casa. Comecei a pegar as cifras, as tabulaturas do Iron. Meu pai falou, cara, dedo 1, casa 1, foda-se aí. E eu comecei. E aí foi, cara. E aí destrinchei. Meu primo parou de tocar um tempão. E cara, eu nunca mais parei. Que foda. Eu tinha 10 anos de idade. Eu queria saber de você. Como é que foi essa tua, tipo, cara, que você virou o gatilho e falou, cara, eu quero ser guitarrista. Sim. E a partir desse momento, cara, você respirou isso. Porque eu, mano, eu morava em Chácara, não tinha celular, não tinha videogame, não tinha internet. O que eu tinha era guitarra. Claro, claro. Tá ligado? Então qual que foi esse momento, cara, pra você que falou, cara, é isso? Sim. Cara, o meu irmão trouxe do colégio, tava na oitava série, na época eu tinha, tava na terceira série. E ele chegou, ele conheceu um amigo meu. Um amigo meu, desculpa, um amigo dele. No... Tá tudo certo, aí? Tá tudo certo? Tá tudo certo, cara? Não, desculpa, 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 desculpa. Não se põe mal. Não, gente, só pra vocês entenderem. É que assim, ó, meu diretor, ele é tipo um passarinho, tá ligado? Ele fica me falando as coisas. Então, se ele fala pelo celular, eu tenho que ver. Só que isso é muito bom, porque é o jogo da câmera. Se você ver, mostra lá a câmera pra ele lá. Nossa, eu que falei, eu que falei. Tipo assim, ó, eu tô falando, mas a câmera tá nele, tá tudo bem. Enquanto ele tá falando, vocês não tão me vendo. Aí por isso que eu tava mexendo aqui, daí o que aconteceu foi que... Mas tá tudo bem, tudo bem. Vou falar pra frente. Voltando aqui. Não, mas voltando, vamos lá. Então, meu irmão, ele conheceu um cara no colégio que apresentou Nirvana e Guns N' Roses, ele trouxe pra casa no DVD Pirato, CD. E eu olhei, aquilo não entendi muito bem, assim, aí ele trouxe o Rock in Rio 2001 do Iron. E aí eu olhei, cara, que tinha a introdução com o Zed, assim, do camelô, que vende a pirata. Ele não é o original. É a melhor introdução até hoje do Iron, que o Adrian Smith entra sozinho. Cara, aquilo ali não tem. É aquilo ali a razão. É aquilo. É aquilo. Não tem palavras, é aquilo. É, exatamente. Enfim, aí, tipo, cara, ele... Eu vi aquilo, eu falei assim até pra minha prima no dia, pra minha família, tipo, ó, meu irmão, acho que tá possuído, cara, ali. Tava olhando umas coisas estranhas, uns bichos loucos na TV, que que é isso? Eu não entendi, eu não entendi. E fiquei olhando ele ver, tocando aquele violão, começou a tocar. Eu falei, pô, legal isso aí, cara. Por que que isso aí não mostra na TV também? O que que tem? Aí eu comecei a ouvir, aí vi o Slash. Aí eu comecei a olhar, falei, caralho, o cara é um super-herói, velho. Só que ele não tá nem aí, ele não tá com capa, ele tá sem camisa. Ele é drogado. Ele toca numa guitarra, tô lá nos joelhos e ele bate na guitarra. Cara, que loucura isso aí. Desafia as regras que eu ensinei. Eu aprendi do que que é certo, né? Então, foi isso que me despertou essa parada. Aí o Rock in Rio do Iron foi o que me trouxe pro metal, assim, cara. O Rock in Rio do Iron converteu muitas coisas. Demais, cara. Demais, cara. Já vamos entrar no Papo Iron, então. Só pra lembrar que aquele Rock in Rio, aquela época, tinha 300 mil pessoas, tá? Os caras ficavam pra 300 mil pessoas. Até hoje, eu julgo aquele como a melhor performance de uma banda num palco que eu já vi até hoje. Pode ser a minha memória efetiva e tal. Mas, cara, a energia dos caras ali é, tipo, aquilo que me move, tá ligado? Tipo, me arrepia aqui de lembrar, velho. Tô, né? Tá ligado? Sabe o que é interessante? Eu tinha um contraste pra falar, assim, é muito engraçado ver isso, porque agora saiu minha lista do... Saiu meu Spotify lá. E, cara, eu sou... Eu amo música, tá ligado? Então, diferente de vocês, a única coisa que a gente é um pouco diferente aqui, é que eu ouço tudo o que vocês ouvem e muito mais, entendeu? Sim, sim. Porque eu ouço tudo. Sim, sim. Eu ouço absolutamente tudo, cara. E a coisa que eu menos ouço é Rock. Apesar de ser a coisa que mais me toca. Aham. Tipo assim, então assim, agora vocês falando aqui, eu falo assim, cara, até na questão de terapia, assim, você vai dizer, cara, será que não tá faltando mais Rock na minha vida pra expurgar? Possível, cara. Pra expurgar essas coisas? Porque assim, porque eu, eu ouço, eu adoro, cara. E, bicho, esse é um dos shows que eu mais amo na vida. Que massa. E quando eu era criança eu ouvia tanto, só que, mano, depois que eu ouvi umas 200 vezes a questão, eu coloco lá, eu sei até quando ele cria, o que ele vai gritar, sabe? Sim, cara, as palas, né? As palas. Eu também sei de cor, as palas. Eu também, cara. É muito... As palas daquele... É, é, é... Vamos lá, então vamos ver se todo mundo... O que que eu faço? É, The Ghost of the Navigator. E daí eu digo, ó... Sim, sim, sim. Quando eles tocam o Blood Brothers, que, pô, é... É a música preferida. Cara, aquela hora... Não, desculpa, não é Blood Brothers, é o The Classman. The Classman. Que o... Que o Nick tá dançando na bateria. Song about freedom. É, assim... Cara, é muito foda, cara. Não, e aquele show tem a... Ele, cara, ele tava inspirado num dia. Tanto que assim, eu não sou um cara muito, muito tipo assim, de pegar, parar e ler. Eu sou um cara muito... Tem que estar em movimento o tempo inteiro, tá ligado? É, sim. E o lance do... Eu comprei um dia um livro do Iron só pra ler a... Chegar na parte do Rock in Rio, tá ligado? E o Bruce fala que ele ficou no quarto o dia inteiro, né? E é muito massa a preparação mental. Ele falou que ele nunca se sentiu tão cansado quanto depois daquele show que ele parou. E, tipo, aquele show virou tão icônico, assim, pelo que ele realmente é, não... Porque virou CD, virou DVD. DVD tudo. E, tipo assim, tá, Rock in Rio, Brasil, foda e tal. Mas aquilo inspirou tanta gente, eu já falei, cara. Sim, cara. E não é porque teve uma promoção muito foda, mas é engraçado como o Iron tem essa vida própria, tá ligado? Tipo, ele vai se espalhando. Mas era histórico, né? Era a volta do Bruce. Não, com certeza. Com certeza. Mas é que, assim, eu entendo o que você tá querendo dizer e eu acho que isso é a essência, assim. É. A essência de você ter música e, cara, parabéns por fazer esse trabalho. Obrigado, cara. Parabéns por estar fazendo esse trabalho de levar música pras pessoas. Sim, sim. E a tua música, cara, algo que você, que te inspira, assim. Eu sei que não é fácil, cara. Eu imagino que no Brasil não seja fácil. É muito bom que você tá conseguindo. Mas que esse papo sirva de inspiração pra muitos músicos, cara, no Brasil, pra não se estirem dos sonhos. Claro, é. Cara, às vezes você pega músico que é bom de verdade, como eu falei, brincando da guitarra, cara. Mas é porque tem muito guitarrista mesmo. Claro, claro. Mas, cara, às vezes, cara, você não é mais um, cara. Você pode ser gigante. Pode ser o cara, velho. O cara. Se você... É a ação. É a ação. É a imagem. E continue trabalhando, continue fazendo. É que uma coisa que é muito engraçada tu pensar, assim, várias pessoas pensam, tipo... É que também tem muita coisa, assim, cara, que envolve o que... Como que tu pode começar, condições. Tem gente que não tem dinheiro, tipo, pra comer, vai começar a tocar guitarra. Sim, cara. Tipo, esse cara... O mundo é um lugar injusto. Isso, cara, 100%. Não, não, não. O mundo inteiro. Não, não digo... É complicado. É um assunto muito complicado, assim. Mas, tipo, eu acho que tem tantas variáveis, cara. Mas uma coisa que eu vejo é que as pessoas que conseguem são as pessoas que não desistem, velho. É, cara. Não desistem. Então, muita... Porque, assim, ter... Eu não sei, cara, se ser astronauta na NASA é mais difícil do que tentar fazer o que eu, por exemplo, tô tentando fazer, entendeu? Eu não sei, cara. É, eu acho que são... Meu irmão... Pesos muito, muito semelhantes no mesmo nível que são diferentes, né? Meu irmão falou... Tem uma música do Red Devil que se chama Silent Skills, que é uma das minhas músicas preferidas do disco. Lê na música. Obrigado, cara. Meu irmão, ele... Ele pegou, ouviu o disco, assim, ele... Graças a Deus, cara, eu fico muito feliz que meus irmãos gostam do que eu faço. Eles gostam de heavy metal. Isso é demais. Não só o mais velho, obviamente, mas o mais novo. A gente conseguiu infiltrar essa paixão nele. E ele ouviu o Silent Skills e mandou, assim, no WhatsApp... Se Silent Skills não tocar em rádio grande, eu vou virar astronauta. Eu falei, meu velho, eu já tô encomendando teu capacete, cara. Porque as chances são grandes. O mundo da música, tu nunca sabe, cara. Não tem muita relação com o quão bom é. Sim, cara. Não, isso é muito legal. E lá nos Estados Unidos deve ser ainda um pouco mais fácil, né? Ou não? Porque, assim, a gente... No sentido de... Pensando que, assim, você vai sair numa turnê de metal. Uma banda independente saindo numa turnê de metal no Brasil. Sim. Cara, é muito mais difícil, por exemplo, do que... Imagino que, de repente, lá tem bares já. Que já tem um certo público, já tem uma cultura respira. Como que é essa diferença? Cara, eu acho que o cerne da questão sempre vai ser o poder de compra do brasileiro é muito baixo, cara. É. Porque, assim, bar aqui tem... Pô, o cara, você tá tendo um monte de bar, velho. Eu olho, assim, pô, dá pra fazer um show aqui. Só que aí não tem equipamento. Tem luz ruim, som ruim, o negócio não é profissional. Então, não dá pra fazer a performance. Aquele negócio. É, porque, assim, por que nos Estados Unidos tem? Porque tem dinheiro. O cara pode investir. O cara comprar um negócio não tem um turbilhão no imposto. Não é um negócio que duplica, triplica o preço do bagulho real, entendeu? E é mais legal ainda porque, por exemplo, assim, nos... A gente tava até falando aí de uma banda aí que saiu em turnê, foi fazer vários shows e tudo mais. E eu vi a gente dando risada, né? Quando você falou, cara, pô, o cara tá fazendo turnê em bar e tal. O cara, pô... Pelo amor de Deus, cara. Mas lá é a essência do negócio, né? Pô, você pega um Guzzly Rose, por exemplo, os caras vão marcar a volta, eles marcam a volta no Trompadour, que é o mesmo bar, do mesmo jeitinho que era quando eles... E é histórico o negócio. É, cara, as pessoas às vezes não têm... É que isso aí não é uma coisa que tem como explicar pras pessoas porque, tipo, isso é a cruz que o músico carrega. É muito difícil ter um projeto, se comprometer a aparecer no palco, tocar, fazer as músicas, se comprometer com o visual, com o lance do quão bom tu é, com o quão bom é a tua performance. Por exemplo, o Gabriel aqui, que é o do Red Devil, aqui de Curitiba, quando ele morava aqui, cara, ele tinha uma banda chamada Living Garden. E essa banda fez duas turnês nos Estados Unidos, eles chegaram a passar três, quatro meses lá fazendo show. E eles marcaram, eles foram, eles fizeram, tá ligado? E, tipo, isso é uma coisa que tu sai na rua... Tá, o legal do rock é que as pessoas que sabem, prestam atenção, impacta a vida delas, isso inspira, né? Nem o Darlan mesmo falou hoje, o Darlan tá aí nos ajudando hoje. É, o cara muito parceiro, amigo do Gabriel desde a época, né? Parceiro dele, e ele falou, cara, esses dias eu vi um cara na rua, camiseta do Living Garden, empurrando carrinho, assim... Cara, é sobre isso, tá ligado? Só marcar a vida das pessoas. Inclusive, pô, o Gabriel, todos do... Tá escrito na estrela. Tá escrito, pô. Isso vai acontecer, com certeza. Cara, eu tenho... Desculpa até te cortar, mas, cara, eu tenho uma pergunta... Tipo assim, eu não conhecia o teu trabalho, eu vi você no Amplifica, se eu não me engano. E, cara, eu fui pesquisar mais sobre ele e falei, cara, eu tenho que conhecer esse cara. Sim. Entro no Instagram dessa pessoa, do nada me surge um Galvão Bueno, com o tema da vitória da Fórmula 1, ele tocando o tema da vitória, e o Galvão na frente do palco. Cara, foi isso real. Cara, eu olhei... Eu olhei com o Defante, peraí. Mas, peraí, antes de você responder essa, eu disse uma coisa, se for, né? Porque eu queria, na sequência, você falasse que a coisa... Qual que foi a coisa mais massa que aconteceu com você, assim, desde que você saiu daqui? E se for a mesma coisa, beleza, você responde. Cara, eu vou te dizer que isso aí foi uma coisa... Se tornou especial... Primeiro, eu sou fã zaço do Galvão, tá ligado? Morando... Eu falei isso pra ele no dia, no microfone. Eu falei, morando fora do Brasil, não tem nada... Gostando, odiando de futebol, acompanhando ou não. Não tem nada mais que seja, tipo assim, tu fecha o olho e tu pensa naquilo, cara, tu é em casa. Tu lá, digamos assim, nos Estados Unidos, mentalizando isso. O que eu vi, cara? É, tipo assim, o jogo da seleção, domingo, a voz dele e a família em casa. Cara, isso é o Brasil, tá ligado? Cara, e eu falei pra ele, tu marcou a vida das pessoas, cara, e hoje eu vou fazer uma homenagem pra ti. E aí, tem um vídeo no meu canal, postei a homenagem toda e tal. Foi muito aleatório, assim, eu acho que foi uma das coisas que com certeza, eu não diria... Tem muita coisa que eu fiz que eu me orgulho demais, assim, mas isso foi uma coisa muito específica, assim, que tu não vê isso chegando, tá ligado? E como que foi isso? Encontrou ele? Sim, cara, foi numa festa lá na minha cidade de Natal, Bagé. O grande Nando Farinha, que é um cara que faz festas pra casais, assim, sabe? Festas grandes, é festa pra mil pessoas, tá ligado? E ele é amigo, muito amigo do Galvão, cara. Amigo pessoal, já de anos, assim. Eu lembro, quando eu era criança, já falava, pô, o Nando Farinha aqui de Bagé tava parecendo bem amigos. Ela levava uma camiseta do Guarani e do Bagé, que são os times lá da cidade. Sim. E aí o Nando fez essa festa, cara, e ele falou, ele me convidou pra abrir a festa. Soube que eu ia estar em Bagé no dia, 16 de novembro, e eu ia estar me preparando pra turnê agora e tal. Eu falei, Luiz, quer tocar, quer abrir? Toca duas, três músicas lá pra nós e tal, seria uma honra. Eu falei, beneficente a festa e tal, eu falei, cara, vamos fazer e tal. Aí ele falou, cara, acho o Galvão vai estar lá. Galvão, meu amigo, ele tá, hoje em dia ele tem uma fazenda lá com a Bueno Wines, né, lá perto de Bagé, 35 quilômetros ali na região da campanha do Rio Grande do Sul. E aí o Galvão apareceu lá, cara, pegou a cadeira e sentou na frente do pau. Cara, eu tava nervoso, bicho. E aí eu toquei uma versão que eu faço da We Are The Champions, do Queen, tá? Cara, eu vi ele assim, ele, pá, olhando pra mim, apontando pra mim, tava curtindo assim. Aí daqui a pouco a segunda música era o tema da Vitória, eu falei, Galvão, preparei uma homenagem pra ti, ele veio, me apertou a mão na frente de todo mundo, assim, cara, ele veio até, falei, que massa. Aí eu falei, cara, aí eu falei já, pô, cara, que foda, velho, tá louco, Galvão moído, cara, tá ligado? Aí, tipo, rolou, comecei a tocar assim, o tema da Vitória, preparei a versão, tipo, três horas antes do show. A gente tava na passada de som, meu pai falou, filho, por que que tu não toca o tema da Vitória? Eu falei, pai, eu tava tendo uma correria da tour, cara, que eu não enxerguei. Nem pensou, né, cara? Eu falei, cara, pai, tem que ser, velho, o povo vai ser muito massa, tá ligado? Que momento, cara. E aí fui lá, baixei a versão do Roupa Nova, tirei o saxofone, isso aí, seis horas da tarde, eu tocava às nove e meia, entendeu? Sorte que a minha casa lá em Bagé é do lado do lugar da festa. Eu peguei, tirei a melodia, fiz ali o arranjo e tal, não sei o que, baixei o Back in Track Mix aí, botei lá, toquei. E aí eu tava tocando, a parte mais legal foi que o Galvão não só assistiu, mas ele pegou o microfone, ele narrou junto. A chegada do Senna. Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil, tá ligado? Cara, e aí quando... Cara, e é muito louco que eu tava, tipo, tocando assim, e aí foi na segunda volta do refrão, tá ligado? Naquela melodia. Na segunda volta que repete, cara, ele pegou o microfone, eu não sabia que isso ia acontecer, ninguém falou pra ele fazer isso, porque ele tava feliz, tá ligado? E cara, ele pegou, vamos fazer uma homenagem junto, a música rolando, eu tocando. Cara, e na hora que eu ouvi a voz dele, eu olhei pra cá. Meu Deus, o Galvão Buen tá aqui, velho, que isso, 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 velho. Não, e eu tinha, como o arranjo era novo na minha cabeça, eu tava prestando atenção, cara, eu tenho que tocar direito também, só que o Galvão Buen tá aqui, tá ligado? Ele começou, eu, cara, no opção, responsa, cara. E aí, cara, foi isso, velho, foi surreal, depois nós trocamos ideia lá, velho, falou, pô, meu filho mora em Los Angeles também, acabamos descobrindo que o filho dele mora também lá perto de onde eu moro e tal, em Glendale. E, cara, foi surreal, velho, foi surreal. E sobre a coisa mais legal, foi isso? Cara, não vou dizer que foi isso, porque tem várias coisas, acho que eu estaria sendo injusto, mas top 3. Não, mas tá, então é o que eu quero ver os outros dois aí, velho. Ô, cara, eu queria perguntar, desculpa te cortar também, cara, mas tem uma coisa que não dá pra parar. Cara, como é que você desenvolveu essa técnica que você faz, mano, na guitarra? Que é isso, esse, é o reverse tapping, cara. Deixa eu responder. Não, isso é o top 2, top 2, vamos dizer que é isso. Ah, então beleza, então. Então, desconectado. A audiência, a gente tá pautado, tá? A gente sabe o que a gente tá falando junto. É, exatamente. E como é que é, cara, pra você, assim, cara, você, como é que é, é, você criou essa parada, você desenvolveu essa técnica, como é que foi isso pra você, cara? Cara, assim, o pessoal me xinga demais na internet, muita gente, cara, principalmente quando eu comecei a, isso ganhou mídia, tipo, cara, tem um vídeo no Cifra Club. Eu fui convidado pela maior revista de guitarra do mundo, a Guitar World, pra ir até Nova York gravar uma série de aulas sobre a técnica no canal deles, entendeu? Então, cara, eu desenvolvi, acho que, tipo assim, guitarristas nas antigas, tipo, o Zach Wilde, ele já fez, os caras faziam um capotrafe, né? Sim, sim, sim. E o Tenkur também já fez isso. E eu, não é que é uma coisa que eu peguei deles, mas eu, simplesmente, um dia, quando eu tinha 14 anos, eu tava fazendo meu álbum. E chegou uma parte do solo que eu vi, eu tava muito ouvindo o Kiko Loureiro, na época de Mais Angra, e o Kiko fazia os two hands, assim, a técnica, né? Ele fazia um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, e eu ficava treinando aquilo. Aí chegou uma hora que eu vi, assim, cara, essa mão nunca vai ser tão boa quanto essa, não adianta o quanto eu treine. E eu pensei, só que tem um lance do tapping normal, que tu sempre faz o mais complicado, e o detalhezinho aqui. Eu falei, mas por que a gente não faz? Porque numa mix de metal, o que tá mais grave vai aparecer menos do que o agudo. Então, se eu botar o fraseado mais elaborado aqui, e eu fazer os detalhes com a mão, no início eu colocava o dedo, pô, legal. Tá, mas se eu colocar dois e três, e se eu ir e voltar, peraí, opa. Caramba. Entendeu? Eu pensei, cara, o rock é muito purista, ninguém quer tirar, tipo, não tem esse negócio de, ah, vou ser um novo tal. Não, tu é aquilo ou tu não é, entendeu? Só que tem um lance assim, o rock é muito purista, não, ninguém vai tirar, ninguém vai tocar no Van Halen, ninguém vai tocar no Randy Russell, não pode falar isso. E tipo assim, cara, eu vou, e isso é uma coisa que eu acho que pra um guitarista, adiciona no vocabulário, entendeu? O reverse tapping é uma técnica que pode te dar, né, um, adicionar pro vocabulário de como tu soa, velho. Porque assim, uma preocupação muito grande minha sempre foi como que eu posso ser original, entendeu? Como que eu posso soar como o Luiz, tocar três notas, puta, Calil, entendeu? É o cara, e isso é um processo que, tipo assim, não digo, ah, cheguei lá, mas tipo, cara, é um trabalho, entendeu? Presto atenção nisso. Então, o que acontece? Eu me dei conta que as doze notas são as mesmas que eu tenho, que tu tem mesmo, que tu não sabe tocar guitarra, tu vai ter as mesmas doze notas que eu. Aqui, no Japão, na China, no mundo inteiro. Então, o que que tu faz com elas é o que vai ditar como tu vai soar. E, principalmente, como que tu conecta essas doze notas. Porque a guitarra, tu pode paletar. O piano, tu tem as notas, uma aqui, tu consegue ver tudo. Uma do lado da outra. Uma do lado da outra. E tu não tem como ligar. Tu tem como fazer o negócio de teclado, mas tu não tem como, tipo assim, fazer tanta coisa que nem na guitarra. Tocar um, ah, vou tocar um sol aqui, só que é harmônico e eu vou ouvindo band. Não tem tanto isso. A guitarra é um lance meio maluco, tá ligado? E aí, cara, isso são coisas que a conectividade das notas fazem toda a diferença no jeito que tu toca. Então, eu posso te dar as mesmas sequências de notas na mesma subdivisão, sobre a mesma música, sobre o mesmo ritmo. No momento que tu mudou como elas estão conectadas, se é paletada, se é tapping, tá ligado? Soou totalmente diferente. A intenção da parada é outra. E o reverse tapping, cara, é um lance que, tipo assim, é furacão passando, véi. É. Furacão passando. Cara, é muito incrível, cara. Então, assim, é uma coisa que, tipo, eu até cheguei a fazer músicas com essa técnica, tipo, como... Tem uma música que eu gravei chamada Reverse Strike. Foi a última música solo que eu lancei. Isso foi começo do ano passado. Com baterista do Megadeth, inclusive o Dirk Verbeeren, que é um cara que eu adoro e tal. E... Que tem uma história muito massa também. É. O cara tem uma história muito massa. Massa. É, não, o Dirk é um dos melhores do mundo, né, cara? Pelo amor de Deus. O cara que tem uma história muito foda. Não só com o Megadeth, só com o Work e tal. Mas, enfim, cara, aí fiz uma música, tipo, já tinha outra, uma música minha chamada Boulevard, que já tinha riffs com isso. Então, eu desenvolvi até um curso online sobre a parada disso. Tanto que, tipo, tem coisas que eu pensava, eu falava, cara, eu preciso dividir isso com as pessoas. Sim. Entendeu? Que não é pra mim, isso aqui é pro mundo. Não é sobre mim. É sobre a mensagem, não sobre o mensageiro. Só que, querendo ou não, isso é uma coisa que, tipo, assim, no mundo de hoje, cara, é muito difícil se destacar. É um mar de gente fazendo a mesma coisa. Então, até o flyer da tour é eu assim, entendeu? Porque, tipo, cara, eu quero que as pessoas liguem Calil Reverse Step. Link em tudo isso aí, né? Exatamente. Porque, cara, é uma coisa que eu me orgulho muito. E se eu te falar das coisas que eu mais me orgulho, cara, esse negócio tem... Todos os dias eu acordo e tem um pôster da Guitar World com o meu nome, com esse negócio do Reverse Step do dia que eu fui lá. Porque eu olho e falo, cara... E teve algum guitarrista que já fez isso até? Porque é algum... Cara, é, assim, tem o pessoal me tagueia direto, assim, tocando. Guitarista famoso, assim, cara, não muito, assim, né? Tipo, o pessoal já tem... Normalmente quando o cara já tem uma carreira, eu já tenho mais a linguagem dele. Mas, tipo, eu fico feliz quando eu vejo a galera nova fazendo. Inspirando novas pessoas. É, mas nem a música, tá ligado? É, ô, fiz uma improvisação aqui, valeu Luiz Calil, não sei o quê, fiz um Reverse Step, espero que goste. Pá, isso é muito massa, cara. Isso é muito massa, cara. É a estimatura do cara na música, tá ligado? Cara, isso é muito legal, porque, assim, ó, eu honestamente, assim, ó, eu fico muito feliz de ver o músico, sabe, sendo grande com o sonho deles. Porque, cara, eu já fui assistir muita performance de músico individual, principalmente guitarrista, assim, pô, o Ing Moussen, já vi o show do Ing Moussen, já vi Steve Vai. Sim. E é muito legal, porque você traz esses caras, esses caras tocam. Sim. E eles também estão ali pela performance. Pô, eu já assisti o show do David Garrega, David Garrega, não sei se você já viu esse cara. Ele é um violonista, e o cara também é gigantesco, e você vai lá pra ouvir só o instrumento, né? Sim. Você não vai lá pra ouvir uma performance e tal, beleza? E o Ing Moussen foi assim, o Ing Moussen, a gente foi assistir o Ing Moussen, aí tava todo mundo sentadinho, assim, no teatro, ele chegou lá e ele falou assim, cara, vou tocar heavy metal pra esse filho da puta sentado, tá ligado? Cara, levantou a galera, a gente foi todo mundo pra dentro do palco e o cara destruindo a guitarra, sozinho, assim, mostrando as técnicas dele e fazendo as... Então, eu acho que é muito legal, porque é algo que você acha que vai acabar e você é um cara totalmente da nova geração, né, cara? Sim. Você é um cara que, pô, eu vou ter o prazer aí de acompanhar ao longo da minha vida inteira, cara. Porque isso é muito legal, muito legal mesmo, porque geralmente as pessoas falam, ah, o Rock morreu, o Rock tá morrendo, as coisas... E os caras esquecem das bandas que já são gigantes e das bandas que estão nascendo, né? Sim. Então você pega, a gente fala muito aqui de Ghost, cara, Ghost é uma banda que tá... Ghost é bom demais, cara. Ghost é uma banda que nasceu, nasceu, pós ali, o sucesso de Ghost é 2006, eles... 2010, 2010, começou 2010, né? Isso, então, cara, você pega o sucesso da banda e pô, você tem uma banda aqui de 13 anos que não tem 50 anos, mas que... Cara, os caras vieram aí em São Paulo e lotaram, se eles tivessem feito dois shows em São Paulo... Sim, cara, você que é o cara que olha a banda Ghost e fala que eles não têm musicalidade, cara, reveja os seus conceitos, cara. Porque Ghost, atualmente, cara, é uma banda que você para pra ouvir, as músicas são, muitas vezes, completamente diferentes, E todas as músicas que você ouve do Ghost são do caralho, mano. Cara, é muito legal você citarem isso, eu acho que o Ghost é um exemplo muito massa, assim, de tipo... Bandas que não precisam tentar... Porque o Ghost, vamos ser sinceros, é um som que, tipo, todos os elementos ali, eu acredito que... É a prova que ser autêntico é muito mais importante do que tentar inventar a roda. Sim, cara. Entendeu? Porque, tipo, o Ghost não inventou a roda, só que eles têm um universo sonoro que é Ghost, tá ligado? Então, eu acho que no Heavy Metal existe um desespero muito grande entre colocar trap e não sei o que... Cara, se isso é uma coisa natural, faz, é animal. Eu acho, sou fã de banda, tipo, Falling Reverse, que faz isso, acho animal, cara. Só que se isso não tá dentro de ti, talvez não seja uma boa. É, não fazer algo pra comercializar, assim, né? Mas é isso que a gente tava falando ali um pouco antes, que eu não queria entrar, mas, tipo... Cara, eu vejo que muitas coisas são feitas... Bom, eu assisto referência e você pega uma banda, você pega um filme. Vamos assistir um filme do Queen. Sim. Daí você fala assim, pô, cara, ou vamos pegar aquele filme lá, o filme dos Beatles, lá que os Beatles somem, lá. É, aquele... Ah, Yesterday. Yesterday, sim. Cara, esse filme é genial. Cara, daí você pega o cara, o cara lançando as músicas dos Beatles, lançando as músicas... Daí os caras começam a botar o dedo, assim, e fala assim, não, cara, isso aí tem que botar. Aham, aham. Porque o universo da música não permite mais isso, sabe? Sim, sim. Tipo, porque é Judy, vamos fazer Dude, tá ligado? Aham, aham. Aí pega o cancho, já faz um TikTok. É, cara, você tem, você respira a tua pura essência, né, cara? Mas, e aí, a minha dúvida em relação a isso, e daí polêmicas, né? Cara, você daí, nesse sentido, sendo um guitarrista de nova geração, você seguindo a tua essência, não seguindo o comercial. Aham. Como que é esse contraste, cara, pra gente ficar famoso, pra explodir, pra ser uma... Sabe, tipo, pô, eu tenho que ser, eu tenho que andar na ponte, parece que não é mais ruim andar na ponte do que, de repente, ceder ou, de repente, ou ceder pra você é ser, é fazer a tua essência? Como que é isso? Cara, eu acho que, volta na primeira coisa que a gente fez, falando aqui no podcast, existe muito, o mais difícil, mentalmente, pras pessoas, pelo menos pra mim, é tu separar os problemas. E tu não botar tudo num balde e achar que é só uma coisa. Tá, música mudou, então vou fazer tudo de fecha. Calma, calma lá. O que tu faz é uma coisa, como tu vai vender é outra. E o que, como vai vender, cara, mudou drasticamente. O como, o que tu vai fazer, vai ter reflexões desse lado pra cá. Vai, não vou mentir, não vou ser hipócrita. Só que, assim, tu cede em estar aberto de como que tu vai colocar e vender a tua arte pras pessoas. Como que tu vai fazer, hoje em dia? Porque o jogo mudou. Agora, quais são as oportunidades que tu tem e qual é a tua honestidade contigo e como que tu não vai chocar com a tua essência e, tipo, às vezes tu quer fazer... Ah, eu quero ser o cara do TikTok. Beleza, mas ser o cara do TikTok não significa que tu precisa aparecer dançando e fazendo café da manhã pra promover a tua música. Precisa ser raso. Entendeu? Porque tu pode achar outro... De novo, tu pode fazer o que tu quiser. Tu pode fazer um vídeo num lugar que parece que não existe. Tu pode fazer um vídeo 3D. Tu pode fazer um vídeo do boneco teu. Tu pode fazer qualquer coisa, entendeu? Só que agora tu é muito... O celular faz tu te render... Ah, não, tá aqui. É informal mesmo. As pessoas identificam com isso. Vamos lá. Não é bem assim. Tu pode fazer o que tu quiser. Às vezes pensa, respira. Entendeu? Então, eu acho que o que mudou é a quantidade de coisa que tu tem que cuidar do artista mesmo, entendeu? Isso é uma coisa que mudou demais. Mas o que tu faz, velho, ainda é música, é sobre tocar as pessoas, é sobre passar mensagem, é sobre fazer as pessoas se conectar. E se tu não tem o que dizer, isso vai ser uma coisa rasa. Se tu tem o que dizer, tu precisa não só ter aquilo, mas tu precisa saber como dizer, como vender e como as pessoas vão ouvir. Porque às vezes o que tu diz não é o que sai... O que tu quer dizer e o que tu diz da tua boca não é o que chega no ouvido das pessoas. Eu ia falar pra ele não deixar uma mensagem pra galera. Porra! E tá aí a mensagem, né? Desliga essa câmera agora. Antes só o seguinte, da gente finalizar, porque eu falei pra você, né? Eu brinquei com ele e falei assim, ó, a ampulheta é o teu limite. Quando você vê que a ampulheta tá acabando. Passa. Mas assim, querido, você falou então que a tua técnica é um dos teus maiores orgulhos. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Pô, um show de repente, um ato com fã. Aqui, ó, esse disco. É isso aqui. Diria... Não, esse é o top 1, desculpa. Calvão Bueno, Thay 2, Reverse Step. Não, na real eu diria esse aqui, o lance do Reverse Step diria Calvão Bueno 3, sei lá. Mas esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o primeiro. Cara, isso aqui é o maior orgulho da minha vida, cara. É o... E assim, tem orgulho do time, entendeu? Tem orgulho do... Isso aqui é raça, raça, pura, velho. Três brasileiros, Estados Unidos, dando sangue. Cara. Passando perrengue, velho. Fazendo acontecer na raça, fazendo música que vem daqui. Gabriel perdeu o pai dele, entendeu? Em 2020. Não pôde vir pro Brasil pra ir pra enterro, nem nada. Pandemia, tudo trancado. Eu, cara, tava num momento muito difícil da minha vida. E pra todo mundo lá na pandemia, balda a mesma coisa, entendeu? A gente se uniu e se levantou. E isso aqui é o resultado disso. E eu acho que fala. Isso aqui... Grita raça. Entendeu? É isso aí. E, cara, parabéns pelo trabalho, velho. Obrigado. Todos vocês, cara. Todos vocês aí. O Gabriel... O Eduardo Baldo. O Eduardo. Cara, vocês fizeram um trabalho genial, cara. Escute o álbum desse. Eu vou ouvir, eu vou ouvir. Porque, cara, não é... Não é... Eu, cara, eu assim... Não tô me gabando em nada, mas eu entendo de música. E, cara, isso não é só música. É um bagulho que você fala. Cara, tem alguma coisa ali. Ah, já tô, já tô. Sério, cara. E volto pra dar feedback pra vocês lá. Sim, com certeza. Eu, cara, sou chato com a música, cara. Eu gosto de ouvir música. Massa. Eu gosto de ouvir... Se não gostar, pode me falar igual. Mas é que se eu falo assim, eu falo negócio, né? Porque eu falo assim que eu gosto de tudo. Mas, cara, pô... Parabéns e esperamos a galera da Red Devil aqui. Isso aí, vai acontecer, vai acontecer. Isso aí, em turnê pelo Brasil. Com certeza, cara. Cara, parabéns mesmo, cara. Obrigado, meu velho. Tamo junto, cara. Pô, sempre na raça, irmão. Porque, pô, eu imagino que... Não é fácil, não é fácil mesmo essa vida que você escolheu. A gente até brincou aqui com aqueles caras. Falaram assim que quando eles falaram que iam ser músico, os pais dele falaram assim. Puta, cara. Errei, tá ligado? Mas, cara, tá aqui, ó. Tá aqui pra vocês verem um exemplo de acerto, cara. Sim. Nunca desista dos teus sonhos, cara. Isso é muito bom, cara. Você falou umas coisas que realmente, cara, faz todo sentido. Muito, cara. Muito legal, velho. Beleza? Pô, duas vezes aí, cara. Muito obrigado, irmão. Não, cara. Só agradecer a vocês. Acho que falamos sobre coisas muito interessantes. Espero que vocês aí, galera, se inscrevam no canal deles. Esse cara merece. Trampo é massa. Sabe o Spotify? Valeu, cara. Com certeza. Com certeza. Entra lá, então, no Spotify, Red Devil. Isso, Red Devil. E vai lá, vai lá, curtir o álbum. Isso aí, isso aí. Eu já, eu vou, apesar que a gente fala do Spotify, Spotify não dá dinheiro, compre um álbum online, cara. Sim, pô. E aproveitar o gancho, aqui em Curitiba tem um álbum e camisetas da banda na Let's Rock, que é uma loja ali no centro. Juninho, parceiro da banda, amigasso do Gabriel, cara, tá sempre apoiando o Red Devil. Pode comprar. E exclusivo aqui em Curitiba, cara, no sul do Brasil, lá na Let's Rock. Pô, legal, cara. Se você não maratonou os outros vídeos do Curitiba Podcast, pode maratonar agora, começando a sua playlist lá. Claro que depois do episódio 245 ele fica muito mais especial, pois tem eu. E depois 247, esse rostinho lindo aqui. Então, maratona os últimos vídeos. E não se esqueça, cara. Gostou, tijão, curta o canal. Pô, curta aí, ajuda a gente, cara. Pô, a gente tá há tanto tempo tentando crescer, cara. Porque aí, segue a gente nas redes sociais, cara. Pô, Luan, a gente tem... E não esqueça, Lucas de Mello, Luiz Calil, cara. Pô, cara, é monstro demais. Siga todo mundo nas redes sociais aí. E outra coisa, é o seguinte, não esqueça que a partir do ano que vem a gente teremos novidade no Curitiba Podcast. E agora o foco é papo, não é foco, só pessoa. Então a gente desenrolou um papo super legal aqui hoje com o Luiz Calil. E esperamos você até a próxima. Pode cortar, meu diretor, que você tá ansioso. Falou, meus consagrados. Ampuleta. Ampuleta. É verdade, é verdade. Ó, meu diretor não vai brigar comigo. E olha assim, gente, só pra falar pra vocês que hoje nós não tivemos mais gravações. Hoje a gente só teve uma. Então tá todo mundo feliz no estúdio. Vocês lembram, né? O que acontece quando a gente tem cinco gravações no dia. Isso foi uma mensagem pra você, Daniel. Um beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.